Meu nome é Pablo Martins e eu sou dono da 1Kilo e fundador com mais três pessoas. Então, o que é 1Kilo, tá ligado? 1Kilo é uma gravadora, um selo. De certa forma, é a ligação que uma quantidade de pessoas agora, de MCs, produtores e músicos, encontraram como uma parada que eles iam ter em comum, tá ligado? A musicalidade dentro do rap. E começou um ano atrás, fui fazer um show em Florianópolis, eu fui fazer um show em Florianópolis e levei o DJ Grego, da Rio Mix, e o 2P pra tocarem lá comigo também. E nesse período de tempo, a gente ficou na casa do Felipe Rasta Beats, onde a gente passou uns dois meses lá, mais ou menos, e a gente produziu mais ou menos umas 90 faixas. Desde então, eu trouxe o Felipe, o Rasta, pro Rio. E a gente começou em Botafogo, a nossa sede. E desde então, a gente tá aqui em Niterói, depois de três meses em Botafogo, mais ou menos, a gente veio pra Niterói, que é onde reside a nossa sede hoje, em Caraí. Enfim, a crew vem ganhando espaço na cena agora, depois de uns vídeos que a gente lançou. A gente lançou o Cypher, Reza Sincera, que teve uma repercussão boa. lançamos o acústico também, que teve uma boa repercussão no Spotify também, no YouTube. E desde então, a gente lançou também dois vídeos, que são dois sons, um formato que a gente tá querendo fazer novo no Brasil, que é o som com um clipe simples, com o formato de Cypher. Mas, na verdade, são sons, tá ligado? Não são cypher. E é um formato novo que a gente tá querendo implementar agora, como uma vitrine pro rap. Dentro da gravadora, a gente tem ainda... cada um fica responsável por uma parte principal que leva ao resultado final dessas músicas que vocês têm escutado. O grego, ele fica na composição do beat, da bateria, e da alma do beat também com a gente, com sintetizadores, essas partes. O Rastafari, ele já faz a parte mais instrumental, orgânico. toca os instrumentos e traz a parte de arranjo também, composição de arranjo comigo. Eu fico responsável pela parte executiva e pela parte também de fazer direção musical, de unir essas duas partes, o grego, com a parte boate, com a parte pista dele, com o Rastafari, que é a parte mais orgânica, mais de banda. E o 2P vem trazendo pra gente, que nós somos de uma geração um pouco anterior, agora dessa rapaziada nova, de 18 e tal. Então o 2P, ele vem muito conversando com a galera de agora, tá ligado? Ele tem essa parada na poesia dele, ser muito contemporânea, ser muito, tipo, bagulho que a galera se identifica, e a gente também se identifica com o que ele fala, tá ligado? E é isso, mano. Cada um tem feito isso, tá ligado? A gente fechou agora um time de verdade de MCs, que vai ser eu, o Pablo Martins, o 2P, o Xamã, o Pelé, o Mil Flows, o Knust e o Rafael Sadam, tá ligado? Esse é o time da 1kg oficial hoje. Um diferencial da 1kg, nem pra melhor nem pra pior, mas eu acho o diferencial da 1kg, pras outras gravadoras, que a gente tem como meta e objetivo a junção de toda a musicalidade que o Brasil tem muito forte, tá ligado? Tanto na MPB, no rock, no reggae e todos os outros estilos que a gente sabe que, pô, enriquecem muito a nossa cultura, tá ligado? A gente traz isso pro rap, tá ligado? Pro estilo musical que o mercado mais tá aceitando agora, tanto o brasileiro quanto o mundial, tá ligado? Pelo menos é a música que tá falando mais, tá ligado? Pra galera da nossa geração, que tá chegando mais próximo do que a gente pensa de verdade, tá ligado? E é isso, mano. 1kg traz a musicalidade pro bagulho, tá ligado? Tipo, de uma forma massiva, se ligou? A gente trabalha tudo muito o lado musical do bagulho, tá ligado? E eu acho que é isso que a galera tá reconhecendo também, tá ligado? Não que as outras gravadoras não tenham, tá ligado? Mas a gente trabalha isso de uma forma diária, 24 horas por dia, tá ligado? E a resposta tá vindo aí, tá ligado? Então, sobre as metas da 1kg agora e projetos que a gente tem em mente, a gente tem um plano de fazer 10 acústicos, tá ligado? A gente já lançou dois. E agora tá vindo mais aí o próximo, que vai ser com o Chamã e Bruno Schelles. Então, a gente já tá preparando uma série de acústicos aí, que eu espero que a galera goste, tá ligado? Tudo no mesmo formato, dois violões, no mesmo terraço, com o mesmo clima, tá ligado? E tamo com a meta de fazer 12 vídeos, sons, desses que vocês têm ouvido agora aí. Tipo, o Dia de Caça e o Cuidado com a Boca. Vamos fazer mais 10 agora em sequência, tá ligado? Trazendo novos MCs, trazendo MCs renomados da cena. E eu espero que vocês gostem também. Vai ser uma parada feita com muito carinho, tá ligado? Muita dedicação. E tamo com um planejamento de uma mixtape a cada 3 meses, tá ligado? De 14 faixas. Já lançamos duas também. Agora, acho que se não me engano, 27 de junho sai a próxima. Podem esperar aí, chama Califórnia. Falando sobre o Rio de Janeiro, falando sobre... Não só sobre o Rio de Janeiro, mano, mas sobre o pico que... Que na tua cabeça é o lugar que você mais se sente bem, tá ligado? O nosso caso é o Rio de Janeiro, nós somos daqui e a gente se sente bem, tá ligado? E... Eu espero que cada um encontre esse teu lugar, tá ligado? E a Califórnia também é um pico muito foda. Também me trouxe isso. Liberdade. Expressão de... Tá ligado? De atitude. O bagulho é muito sério. E a gente tá aí com esse conceito pra jogar pra vocês. Então, rapaziada, queria deixar aqui nossos agradecimentos, tá ligado? A todo mundo que tá acompanhando. A gente bateu 100 mil inscritos no canal esse final de semana. A gente tá feliz pra caralho, a gente agradece pra caralho. Todo mundo que trabalhou com a gente, todo mundo que acompanha, tá ligado? Que tá torcendo por nós. E... Agradecer, rapaziada, mano. Principalmente o Quilo Filmes, tá ligado? O Bruno Veronese. Agradecer os MCs que estão colados com nós, da mesma forma, a nossa família, tá ligado? Baviera, Vila Herói, Gabrielzinho do Cancante, Fli, Beleza e muitos outros que eu não vou saber falar agora, tá ligado? Mas a rapaziada de todo o Brasil que tá fechadona com a gente. Queria avisar que dia 25 tem o lançamento do Dela Muta, tá ligado? Que foi produção da 1kg. Escuta lá, confere lá que o bagulho é doido. E, mano, muito obrigado a geral, tá ligado? Principalmente ao Grego, ao Felipe Rastabitz e ao 2P, tá ligado? São moleque que fecharam comigo de verdade. Quando nós não era nada. E agora toda rapaziada tá colando. E nós respeitamos muito isso, tá ligado, mano? Fé aí pra geral. Tamo junto, mano. Pega a visão, rapaziada. Seu coelê, esqueci as redes sociais. Mas vou falar que... Quem quiser procurar lá... No Instagram, Twitter, Facebook... Um Kilo Rec, tá ligado? Vou pedir pro Gaspari botar aqui na tela aqui pra nós. Um Kilo Rec lá, as redes sociais. E, mano, um Kilo oficial no YouTube, tá ligado? Pra quem quiser também. Spotify, um Kilo. Procura lá que é a nós. E, pô, muita satisfação mesmo. Tamo juntão sempre. E quando quiser aí, ó. Um Kilo é nóis, parceiro. Tamo junto.